Foi por volta das 19 horas e 40 minutos a agência da Caixa Econômica Federal, Mestre Vitalino, como é conhecida, na 7 de setembro, ali ao lado do Marco Zero, quatro indivíduos, inclusive de perucas, inclusive teve um que estava com uma farda da polícia militar. A informação é que esses elementos levaram aproximadamente 312 mil reais. Isso foi divulgado pela polícia militar. Eu estou aqui ao lado do delegado da Polícia Federal, chefe da delegacia aqui em Caruaru, Dário Sá Leitão. Os peritos acabaram de fazer o levantamento, inclusive algumas câmaras filmaram, tanto da destra como da agência bancária. Delegado, até agora, pelo menos a Federal não divulgou o montante. Isso. A Caixa Econômica não passou oficialmente o montante que foi subtraído, porque a agência ficou interditada para o trabalho dos peritos e só nessa manhã que foi liberada. O delegado, como foi? A tesoureira estava dentro, é a única, a última saída da agência, né? Isso. Ela ainda se encontrava na agência, quando esses elementos ingressaram e renderam os dois vigilantes e essa tesoureira. Agora, a gente pode observar que chega uma determinada hora que é fechada a agência, só aquele local para sacar no caixa eletrônico. Resta saber como foi que eles entraram e renderam os policiais, aliás, os vigilantes. Isso. Essas imagens certamente vão nos fornecer elementos para entender como foi o ingresso desses elementos ao interior da agência. O delegado, agora, esses elementos, pelo menos a informação, que existiam outros do lado de fora, esperando os quatro que entraram? Isso. Quatro elementos ingressaram e outros estavam do lado de fora, dando guarida a essa gangue que conseguiu ingressar na agência. O senhor acredita que são pessoas daqui, da região? É, o inquérito foi instaurado, várias pessoas foram ouvidas, essas imagens vão ser juntadas aos autos. Tudo isso vai possibilitar a identificação desses elementos. A gente não sabe se é da região ou se são de fora. Agora, através dessas imagens, que a Polícia Federal repassa aqui para a imprensa, se alguém conhecer, tem aí o disco de denúncia, tem o telefone aqui da Delegacia Federal, não precisa se identificar. Exatamente. É o dinheiro do povo que foi roubado, então a gente conta com a população para qualquer informação, ligar para a Polícia Federal, 37210133, ou para o parodista de denúncia e fornecer que toda informação é válida e vai auxiliar na identificação desses criminosos. Ok. Obrigado, delegado. Portanto, está aí. Esse assalto, né, que chamou a atenção, mas a Polícia Federal agora já está no caso e vamos esperar a partir de agora, através dessas imagens, para ver se a polícia põe as mãos nesses indivíduos. As imagens são de Josias Souza. É com você. Obrigado.